Mercedes, eu posso confiar em você? Claro, por quê? Ah, Mercedes, eu tô com um segredo aqui na minha cabeça que tá me atormentando. Tanto... Ai, eu preciso contar pra alguém, Mercedes. Segredo? Uai, por que você não conta pro seu pai? Não, Mercedes, claro que não. Ih, o papai tá velho, às vezes tem uma atitude muito estranha. Mas, eu prefiro confiar em você. Sabe quem é, Rosemary? Se for assim uma coisa grave, eu prefiro não saber. Não, meu, não é grave. Olha, eu tô precisando saber de uma orientação. Você quer me ouvir? Eu preferia que você não me contasse nada. Eu sou uma pessoa que eu tenho horror à responsabilidade. Vamos aproveitar que não tem ninguém em casa. Depois o papai vai demorar, porque ele saiu com a Marcinha. Ai, Rosemary, eu não gosto disso. Ô, Mercedes, você só queria te botar em crenca, Mercedes? Não é nada disso. Eu tô precisando de uma ajuda. É só isso que eu te peço. Ah, tá bom, tá bom. Tu conta. Olha, mas tem que ficar só entre nós duas. Você jura? Juro? O Mário, sabe? Da última vez que ele esteve aqui, ele me deu uma chave de cofre. Ele teve uma atitude muito estranha comigo. Ele me disse que se ele não der notícia, se ele não aparecer dentro de 20 dias, de hoje não é mais 20, é 18. Ele falou pra eu ir num banco e abrir um cofre que tá no meu nome. Pra isso, basta eu levar a carteira de identidade. E você tá desconfiando do quê? Por enquanto, de nada. Mas é que, não sei, o Mário sempre foi tão esquisito, né, que eu fico com medo. Mas, o que que tem nesse banco? Você sabe? No cofre? Ele disse que tem uma carta e dólares. Dólares? Ai, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Dólares? É. Mercedes, eu não entendo desse tipo de dinheiro. Dólares estrangeiro, não sei o que é isso. Depois, o Mário, eu não sei nada da vida dele, né? Você já pensou se foi alguma coisa ilegal? Ah, mas quantos dólares? Não sei. Ele não disse. O que que você acha? Eu acho que você tá com medo do nada. É. É. Se ele não aparecer, eu vou lá no banco com você. Jura? Juro. Tudo bem? Como é que foi essa boa vida, hein? Chutando do chaleira. Alguma coisa pra mim, hein? Não. Ah, você viu jornais? Não, sabe o que acontece? Eu resolvi dar um descanso pros jornais. Uma semana eu leio, outra não. Assim evita de ficar em uma notícia repetida por aí. E que semana você está, hein? Outra não. Por quê, hein? Sabe aquele casamento que não aconteceu? Sabe quem era o cara? Sei, era um empresário, hein? Quebrou. O governo está atrás dele. Parece que ele se mandou do país. Não me diga, rapaz. Um cara é tão sério que nem aquele. É. Deu um rombo no Banco Central. Mas sumiu? Depois que a filha perdeu o noivo? Os jornais dizem que ninguém sabe onde ele está. Nem a família. E não há fotos dele. Que malandrão, hein? Ah, mas ora, pombas. Tinha uma restricção pra 600 convidados naquela casa? É mole achar esse bicho aí. Eu sei onde é que ele está. E onde ele está? Ora, na Suíça, né, pô? E por quê, hein? Como por quê? Pra rapar os dólares que ele tinha lá. O que você acha? É, mas o governo vai confiscar todos os seus bens. Que governo? Ora, o nosso. Aí tá certo. Aí vão conseguir provar que ele era bem potesivo. Ele não tinha nada, 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 a não ser aquela Mercedes que ele tinha. Olha, vem cá. Tem alguma coisa pra mim aí? Não. Mas olha, eu estou pensando. Aquela moça rica, vestida de noiva que você levou, hoje está pobre e abandonada. A vida é engraçada, não? Uma tristeza, velho. Uma tristeza. Bom, você pintou alguma coisa pra mim aí? Me liga. Tá legal.